Bem-vindos a mais um Drops do canal Marcelo Gamer, o seu programa de notícias rápidas de MMOs, RPGs e MOBAs, com a gatinha Yui aqui no meu ombro. Galera, para falar sobre Skyrim Multiplayer Online. Mas o que é isso? É Skyrim, não é o Elders Scrolls Online não, é o Skyrim. É o seguinte, tem um mod no Nexus que está fazendo muito sucesso chamado Turnreal Online, Skyrim LAN Multiplayer. É Turnreal Online, nada a ver com Elders Scrolls Online, ok? Que é um mod que permite que vocês joguem com outros jogadores o Skyrim. Já teve mods assim, mas esse está mais bem trabalhado, já tem várias opções habilitadas lá, Mas tem alguns bugs, tem. Eles estão melhorando cada vez mais. Agora, a minha questão é, já pensou se eles melhoram bastante esse mod? E aí, a galera começa a jogar que nem louco. Tipo assim, virar para um amigo, vamos zerar Skyrim junto? Vamos! Vamos montar um grupo aí e zerar Skyrim junto? Vamos! Os caras vão se divertir a beça. Quer ver outra ideia legal? Os caras virarem assim, falarem, ou algum inteligente virar assim, Pô, vou montar um servidor de Skyrim Online e ganhar dinheiro com isso. Vou botar algumas regras lá, entendeu? E a galera vai jogar Skyrim Online e vai ser muito legal fazer tipo um servidor Onde role bastante PVP do Skyrim Online, entendeu? E essa porra começa a ser mais jogada que o próprio Aldous Scrolls Online. É difícil, mas, pô, legal, né? É por isso que mods é foda. Mods dá uma sobrevida enorme aos jogos. E Skyrim, para mim, é o maior exemplo disso. E esse aí, o mod Thurion Online, Que eu vou colocar o link desse mod na descrição do vídeo. Vocês já jogaram isso? Não jogaram? Coloquem nos comentários aí. O que vocês acham disso? Quero agradecer ao Renard Glenn, Que é um inscrito do canal e também lá do Grupo Aberto do Facebook, Que tá sempre postando notícias. Ele postou essa matéria aí sobre o Thurion Online lá no Grupo Aberto do Facebook. Se vocês não participam, participem aí do Grupo Aberto do Facebook. Cara, e fala pra mim. Coloquem nos comentários. Vocês seriam mais tesão de jogar Skyrim Online ou de Elders Scrolls Online? O que vocês têm mais tesão de jogar? Um Skyrim Online bem feito, um servidor próprio, Da galera jogando Skyrim aí, Pra zerar Skyrim com amigos e tal, Ou rolar PVP, Ou jogar Elders Scrolls Online? Eu queria saber. Coloca nos comentários. Não, fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquete. Tá? Vai ter o link de uma enquete aí, nos comentários do vídeo. Ok? Então, dê uma olhada na enquete e responda essa enquete aí. Vocês têm mais tesão de jogar um Skyrim Online bem feito, Talvez através da evolução desse mod Thurion Online, Que também vai estar na descrição do vídeo. Ou Elders Scrolls Online. Eu tô curioso. Depois eu mostro o resultado em vídeo. Muito grato aí, por ter assistido a mais um Drops do canal, Marcelos Gamer, o Gamer Drops. Eu sou o Marcelos Gamer, agradecendo e se despedindo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muito grato pela audiência. Beijo a todos. E que a força esteja com vocês. Até o próximo Drops. Vai mear não? Vai não? Vai mear não no final do vídeo? Eu tenho que treinar ela pra mear no final do vídeo. Mear. Não, vai mear não? Tá bom. Então valeu. Até a próxima Drops.